Música Este ano o Grande Templo Israelita do Rio de Janeiro completou 90 anos desde a sua primeira atividade religiosa e hoje vamos conhecer um pouco mais dessa história e os seus atrativos culturais. Música Entre o final do século XIX e a década de 1940 imigrantes judeus de várias regiões do mundo atravessaram o Atlântico em busca de melhores condições de vida e se fixaram na Praça 11 onde passaram a morar e desenvolver seus comércios e atividades econômicas. Não à toa, a região que é o berço da pequena África também ficou conhecida como bairro judeu e foi ali que Jacob Schneider, um dos mais importantes líderes da comunidade judaica idealizou junto a outros representantes da religião o Grande Templo. O Jacob Schneider e junto com outros judeus chegados entenderam que necessitava-se buscar um local além daquelas pequenas localidades já pré-criadas para que as tradições das rezas diárias, semanais como o Shabbat e os eventos festivos mais nobres já existiam. Então, viloslumbrou-se a intenção de criar-se uma sinagoga um templo, onde toda a congregação do redor que já era grande, já vinha crescendo já vinha se irraizando nessa região tornou-se conhecido inclusive como um bairro judeu e juntos, grandes idealizadores participação de pequenos idealizadores grandes contribuintes e todos os demais você tinha comerciantes, famílias que vinham diariamente trazer moedas para a contribuição dessa estrutura Então, o templo foi idealizado inicialmente para ser o local de encontro o social, o religioso, o cultural o de convívio salutar mas também tinha um propósito de segurança Em estilo eclético inspirado na arquitetura monumental das sinagogas de Trieste e de Florença o edifício com torres de 26 metros de altura foi inaugurado em 1932 depois de sete anos de obras O projeto foi escolhido em um concurso vencido pelo arquiteto italiano Mário Vodré que curiosamente não era judeu e também foi o projetista do Palacete do Parque Lage Posteriormente, o projeto foi adaptado pelo arquiteto italiano e judeu Guido Levi A sabedoria dos mais antigos deixaram a cargo de fazer um concurso aberto a judeus e não judeus profissional da área justamente para que houvesse a liberdade de que todo aquele profissional capaz poderia participar Festivamente, um grande profissional da ocasião Mário Vodré que tinha vindo ao Brasil para projetar o então Parque Lage por ocasião do casamento de Henrique e Gabriela e assim o fez acabou sendo o vencedor desse projeto criando essa maravilha esse presente que Deus trouxe através das mãos dele dos desenhos e de tudo que se fez na ocasião e teve sequencialmente sim a presença de Guido Levi também grande profissional que trouxe o cunho talvez daquilo que era desconhecido da parte religiosa para que o projeto abarcasse o grande projeto mas dentro dos signos da história da preservação da cultura e aí se deu esse início desse grande projeto essa presença marcante da simbologia judaica é muito, muito presente no grande templo então você vai ver isso nos vitrais você vai ver isso nos mosaicos você vai ver isso nos palcos você vai ver isso nos candelabros não só nos candelabros que estão com as velas acesas mas presentes em detalhes das paredes a presença inúmeras de inúmeras vezes das Maguê e Davi que são as estrelas de seis pontas assim como as de cinco pontas que representam a estrela de Salomão então você vai ver várias coisas signos o docel superior o placar no final em cima do livro você vai ver uma preservação dos signos com o tempo com as reformas com os ajustes algumas coisas a gente já não tem mais mão de obra com tanto capricho com tanta capacidade individual de preservar mas a essência arquitetônica com que ela foi construída a gente sempre buscou preservar e vocês conseguem observar em cada cantinho dele o grande templo é tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional tem a sua história muito entrelaçada com a história da cidade do estado e do país ele foi e é até hoje palco de inúmeros eventos sociais culturais e religiosos sempre de portas abertas à comunidade judaica e não judaica ele é parte integrante do corredor cultural da cidade ele inclusive é parte de grandes agendas de várias agendas de vários grupos turísticos não só públicos mas de instituições privadas organizações pró-cultura pró-conhecimento pró-religião ele permanece como eu te disse até hoje sendo o templo principal do Rio de Janeiro não uma sinagoga de hábitos cotidianos de dia a dia por questão da frequência preservação o dia a dia sua geolocalização mas as grandes festas permanecem note o Ziamim Noraim que é Rosh Hashanah e Yom Kippur o ano novo e o dia do perdão depois de dois anos de pandemia reabrimos em setembro do ano passado por ocasião do início do ano judaico de 5.783 celebração dos 90 anos da existência do grande templo tivemos aí aproximadamente pouco mais de mil pessoas dentre os dias do evento que são três datas e recentemente agora pela Páscoa Judaica por ocasião da Páscoa Judaica o Pessar tivemos também aqui a celebração da parte religiosa e lá embaixo no salão um jantar ritualístico conservador de 130 pessoas aproximadamente isso depois de duas décadas e meia sem fazer então veja que a colônia judaica seja onde ela estiver quando o templo o grande templo israelita do Rio de Janeiro abre as portas a colônia está presente a administração a administração a administração atual que também conta com o apoio dos grandes donatários e amigos vem resgatando a história e a importância do lugar mantendo tradições e trazendo cada vez mais a sociedade cultural para dentro do templo com muitas novidades e projetos no calendário o objetivo além de ajudar na manutenção do templo é fazer com que o judaísmo também se torne presente no cenário social carioca a gente vem tentando buscar criar eventos não só da linha religiosa de preservação como fizemos os Iamim Noraima em setembro e o Pessar agora em abril a Páscoa mas outros de nível cultural que já tivemos inclusive no passado tivemos aqui durante muitos anos um recital de arpa que acontecia no festival de arpa que passava pela cidade tivemos aqui uma trupe de teatro que fazia suas peças voltadas para pequenos contos judaicos que são muitos tivemos aqui recitais de poesia então hoje o que a gente vem buscando reestabelecer retomar são justamente esses encontros culturais a coluna judaica ela sempre foi muito abraçada por isso mas eu acho que com o passar do tempo um pouco dessa tradição se perdeu se perdeu às vezes até para a gente mesmo então quando a gente desenvolve um projeto todo projeto ele necessita de estudo consulta pesquisa e com eles a gente reaprende a gente volta a se conectar com aquele conhecimento de raiz buscar as informações corretas e assim a gente consegue transmitir então claro que são eventos são projetos que visam manter a estrutura viva porque ela precisa mas muito com certeza desse resgate dessa inserção da cultura judaica dentro do corredor cultural do Rio de Janeiro além das novidades culturais as principais cerimônias religiosas ainda são realizadas no templo e ele é aberto para visitação pública através de agendamento as famílias procuram mandar pelo menos um representante das suas famílias para estar no grande templo e preservar é um hábito muito particular do grande templo a gente tem uma apresentação que passa com o acendimento das velas dos antepassados que fizeram parte do grande templo e faleceram é um momento muito emblemático de uma energia muito sublime e casamentos e bar mitzvah recentemente tivemos aqui um bar mitzvah lindo uma família que veio de São Paulo que contratou um rabino de São Paulo para fazer o bar mitzvah do seu filho aqui porque foi onde o pai e o avô fizeram os seus bar mitzvahs e o seu casamento então o templo é sim aberto existe uma administração que cuida muito bem disso o templo hoje consegue entregar a sinagoga para o evento um salão para o evento que comporta uma festa para festividade para 300 pessoas com conforto com segurança hoje você tem estacionamentos ao redor que proporcionam um parqueamento também para atender esses eventos isso ajudou muito a questão de visitação como eu a gente tem uma questão de preparo para preservação de piso de assoalho de uma série de coisas é uma casa centenária é uma idosa muito bem cuidada ela necessita ser previamente combinada como é feito com diretores de escolas com diretores de instituições e aí eu peço que todos procurem a gente sempre que desejarem com grupos assim como existem grupos de turismo como eu mencionei fala olha vamos chegar um grupo de 40 50 pessoas no Rio de Janeiro e aí a gente faz toda uma visitação a gente passeia pela sinagoga a gente apresenta a Torá claro sem abrir porque não é um momento de reza ou tenta marcar isso num momento onde ela está aberta para que essas pessoas possam ver o pergaminho do verdadeiro como ele é feito e rezado originalmente em Israel e aí é passeado por toda a estrutura do templo o salão geralmente a gente faz um pequeno petit comité ali com comidinhas tradicionais coisinhas judaicas que remetam também a parte cultural e mantendo a casa de portas abertas sempre a receber esse é o nosso objetivo é para isso que a gente está aqui e é com isso que a gente trabalha e acredita a gente é apaixonado pelo grande templo essa é a grande verdade o grande templo israelita do Rio de Janeiro fica na rua Tenente Poçolo número 8 no centro do Rio quem quiser agendar uma visita é só enviar e-mail para grandetemplo90 arroba gmail.com e-mail.com e-mail.com e-mail.com